É com grande pesar que informamos o falecimento do jornalista Fábio Vital, um profissional dedicado e respeitado que atuava como setorista do Atlético na Rádio Inconfidência e também era membro da equipe de esportes da Rede Minas de Televisão. Fábio Vital, nascido em 24 de maio de 1980, tinha 43 anos e nos deixou após sofrer uma parada cardíaca, estando internado na Santa Casa de Belo Horizonte para tratar de uma infecção pulmonar, suspeita de pneumonia. Fábio Vital era conhecido por seu trabalho no jornalismo esportivo, especialmente por apresentar os programas Primeiras Esportivas e Esportes Pelo Ar na Rádio Inconfidência. Ele se formou em jornalismo pela Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, e também concluiu um MBA em Gestão Estratégica de Marketing pela mesma instituição. Sua carreira na Rádio Inconfidência começou em 2008, após ser aprovado em concurso público. Além de ser um jornalista renomado, Vital era um pai dedicado, deixando para trás uma filha de apenas seis anos. O velório foi realizado no Cemitério da Paz, em Belo Horizonte, e muitos expressaram suas condolências, incluindo o América Futebol Clube, que emitiu uma nota de pesar. Sua partida prematura deixa um vazio imenso, não apenas no jornalismo esportivo, mas também nas vidas de todos aqueles que o conheciam e admiravam seu trabalho e dedicação. Nossos pensamentos estão com sua família e amigos neste momento difícil. No rádio, uma voz se calou. No esporte, uma luz se apagou. Fábio Vital, em memória, no coração ele ficou. Com sua fala entusiasmada, nas ondas do ar ele brilhou. Na rádio, em confidência, com amor ele trabalhou. Em Minas Gerais, sua voz, um hino se tornou, deixando saudade no peito de quem escutou. No Atlético, setorista, com garra ele reportou, sua partida prematura profundamente nos tocou. Neste cordel, uma homenagem, com carinho eu escrevi. Para Vital, um jornalista, que muito nos ensinou a sorrir. Com seu legado deixado, na história ele se imprimiu. Em nossos corações, para sempre, ele residiu. A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Manhã que começou movimentada na sede do Atlético, no bairro de Rússia, que é um bairro muito tradicional aqui de Belo Horizonte. Aliás, durante toda a madrugada, torcedores se manifestaram. Tivemos também algumas faixas em apoio à constituição da SAF, mas é um show, o torcedor do Atlético, digamos, mal acostumado. Um time que foi multicampeão, que só faltou mesmo a Copa Libertadores, e foi uma disputa muito apertada com o Palmeiras. E o Atlético, de lá pra cá, tem feito investimentos. Ainda mais forte e mais caro é o time da atual temporada. E, é claro, a cobrança é proporcional ao investimento. O técnico Eduardo Cudê, ele tem sido alto de críticas aqui em Belo Horizonte, em meio torcedor, sem vencer, sem vitórias no Campeonato Brasileiro. E eu acho que aquela ideia inicial de que o Felipão viria para o Atlético muito mais, como um gestor de grupo, que ele teria muita criatividade, contra o Goiás, por exemplo, uma equipe que está lá embaixo, na zona de rebaixamento, o Atlético chutou duas vezes no gol e passou, assim, muitos momentos delicados na partida.